Hello, friend! Aqui é o Gilson Benítez do curso de inglês em 5 minutos e hoje eu quero te ensinar como praticar palavras com R em inglês para que você possa desenvolver a pronúncia e melhorar os teus R's. Então, vamos lá! Let's go! Pronuncie essa seguinte frase várias vezes até que você pegue bem o R em inglês. Você está vendo só vários R's em várias palavrinhas. Mais uma vez devagar aí. Eu quero viajar mais ao redor do mundo. E agora eu tenho outra frase para você, para você aprender. Pratica aí! Ficaram então essas duas frases para você aprender, para você praticar bastante. E também você pode treinar palavras também isoladas com a palavra Preserve, com R no meio da palavra e muitas com a palavra com R no começo da palavra como Roy, que é o nome de pessoa. E às vezes também no final da palavra, como Nature, Nature. Então, faça isso. Treine dentro de frases essas palavras com R no começo, no meio e no fim da palavra. Ok? Como Roy, como Preserve e como Nature. Espero ter ajudado você. Pratica aí para você ficar fera no inglês. Deixa o like e compartilha. Te vejo na próxima. Até lá!